Olá gente, tudo certo? Eu sou Tereza Calgan do canal Opinião de hoje. Vem comigo! E aí pessoal, eu hoje quero dar minhas impressões e falar já que eu já terminei de assistir todos os episódios de Dalton Lab Já fiz um vídeo sobre Dalton Lab e agora, há 15 dias atrás, eu fechei a série. Terminei, assisti a sexta temporada A série, como muitos já sabem, porque eu já comentei em outros vídeos, ela foi cancelada Mas eu não diria cancelada, eu diria finalizada. Por quê? Ele é uma série inglesa e eles têm como perfil, quando eles fazem as séries deles, eles têm começo, meio e fim Eles já têm uma programação, mais ou menos, de quantas temporadas essa série vai ter E com isso, proporciona o desenrolar da trama de uma maneira tranquila, sem ter incheção de linguiça Sem deixar o telespectador cansado de assistir aquelas velhas histórias, aquelas velhas, aqueles mimimis, remi-remis Então, a história foram seis temporadas maravilhosas, ela teve começo, meio e fim Ela terminou com o casamento da Edith, desculpe o spoiler Mas que era irmã do meio E que tinha problemas, ela sempre era vista como o patinho feio E no final, poxa, foi fantástico, ela conseguiu uma pessoa maravilhosa, casou, tudo se encaixou E também, a série terminou por cima Ela terminou antes disso tudo que eu comentei Antes de ficar cheio de mimimis e remi-remis Então, os ingleses, eles têm muito isso De manter uma organização, manter uma programação Isso é muito importante Eu adoro as séries americanas Eu amo, vejo zilhões de séries Mas, muitas vezes, determinadas tramas, por fazerem sucesso Elas meio que vão se arrastando, vão se arrastando, vão se arrastando Como exemplo, um dos últimos vídeos que eu postei para vocês Falando da série The Following Que teve uma primeira temporada magnífica E a segunda temporada, super cansativa Quando chegou a terceira, deu uma movimentação bacana Mas, perdeu muita gente na segunda temporada Então, isso acontece Agora, eu vou dar um exemplo positivo Que é Supernatural Que está na décima primeira temporada Bem como Criminal Minds, Bones Entre outras Oh, meu Deus Agora esqueci o nome daquela série de medicina Mas, não tem problema Então, são séries que têm muitas temporadas Mas, elas mantêm um percurso Quando você acha que Ah, Grey's Anatomy Quando você acha que Não tem mais o que Falar na série Os autores, os criadores Sempre conseguem Manter a trama De uma maneira muito legal e coerente Tá? Então, sendo assim Vale super a pena Não sendo O ideal é Encerrar a série Mas, fechando a série É, não deixando Nós que assistimos Perdidos Tá? E aí Como aconteceu em Constantini É, só teve uma temporada Não teve audiência suficiente Cancelaram E, e aí Terminou com um gancho Para uma segunda E aí Como é que você fica Você que assistiu A primeira temporada Então, esse tipo de exemplo Dificilmente vai acontecer Com uma série inglesa Tá? Até porque Como eu falei anteriormente Eles têm começo, meio e fim E eles mais ou menos Já programam a trama Para uma quantidade X de temporadas Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado Vale super a pena Assistir Dalton Ab Até porque Existe A passagem dos anos Mostra mudanças Até no próprio estilo de vida Da família E dos empregados É muito legal Ótima série É uma das melhores Que eu já vi Tá? Vale a pena Aconselho Super mega aprovada Tá? Bem Vocês me encontram Nas redes sociais Que estão aqui Se inscrevam no meu canal Não esqueçam de deixar o joinha Indiquem também Se você gosta Seu amigo Sua família Também pode gostar Tá bom? E nos vemos No próximo opinião de hoje Tchau, tchau E aí, galera Que gosta de conservação e restauro Eu hoje estou começando Uma série De sacadas pictóricas